Aquele homem que está sentado ali, lá do querido, maravilhoso estado do Rio de Janeiro. Relatou, o senhor relatório foi muito sofrido. Volte a estudar direito, o senhor fala, mas o senhor não é criminoso, o senhor está ruim de direito. O senhor enxabalhou, o senhor envergonhou a sua categoria. Sinceramente, fique como deputado a vida inteira, porque se o senhor votar a advogar, o senhor vai passar fome, que ninguém vai lhe contratar. O senhor escreveu um monte de besteira, um monte de bobagem, o senhor é ruim, muito ruim como advogado. E olha que o Rio de Janeiro é um terço grandioso de grandes advogados, de grandes juristas. Derra de Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o relatório dele foi sofrido. E ele falava olhando para os filhos, ele falava olhando para os fotógrafos, ele queria aparecer. Sua reeleição está comprometida, está na sua cara, que isso é tudo incompetente e desqualificado. Deputado, deputado, deputado.